Oi, eu sou o David. Em uma de minhas palestras, alguém fez uma pergunta muito clássica. Qual é o maior problema de uma implementação do conceito BIM? E a resposta é sempre a mesma. Biblioteca, famílias, blocos, blocos confiáveis dentro do conceito BIM. Dentro do conceito BIM, todos nós sabemos que ter a informação direto da fonte, direto do fabricante, é muito importante para nós. Então, quando nós descobrimos que a Manco Vavin estava desenvolvendo as suas famílias, os seus blocos, os seus componentes, todos dentro do conceito BIM, isso realmente vai mudar a forma como nós trabalhamos os nossos projetos hidrossanitários. Ok? Esse vídeo vai mostrar para você como fazer o download desses materiais, como ter essa biblioteca vasta direto do fabricante. Bem, agora você vai fazer o seguinte, você vai abrir o seu Google e vai fazer uma pesquisa muito básica. Biblioteca, Revit, a mão. Não precisa nem colocar o BAB em que ele já vai direto. A primeira opção que ele entrega aqui na pesquisa já é a opção que nós queremos, a opção que nós procuramos, o link que nós procuramos. Então, ele vai encaminhar para o site da Manco, que é este aqui. Tá legal? Bem, aqui nós temos todas as bibliotecas já desenvolvidas dentro do conceito BIM, trabalhando na plataforma Revit. E isso vai facilitar muito, tanto os profissionais que estão começando no mundo dos projetos hidrossanitários, quanto dos profissionais que já estão num ritmo avançado, que é o nosso caso aqui do nosso escritório, por exemplo. Todos os nossos profissionais aqui do departamento de hidrossanitária já estão utilizando exclusivamente a biblioteca da Manco, e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de clicar aqui em baixar, você vem aqui em criar uma conta. Belezinha? Quando entrar aqui em criar uma conta, você vai preencher todo esse formulário aqui. Depois, quando você clicar lá embaixo em criar, ele vai enviar um e-mail para você, para uma confirmação. Você faz essa confirmação. Beleza? Depois volta, faz o login de novo no site. Tá legal? E aí você terá condições de fazer o download dos materiais. Por exemplo, vou mostrar aqui meu desktop. Ele vai baixar aqui. Deveria ter baixado. Eu vou baixar um aqui para vocês verem. Ó, vou baixar aqui. Escuto. É que eu apaguei. Então, vamos baixar de novo. Vou baixar aqui. Tá? Baixar. Ele vai pedir login e senha. Tá aqui o login e senha. Eu vou entrar. Pronto. Volto lá. Baixar. Pronto. Aí eu vou baixar aqui. Geralmente vem zipado. Se você tiver algum problema, clica com o botão direito. Ele vai descompactar. Ok? E eu baixei aqui esgoto. Tá certo? Depois de descompactado, depois de tirado no zip, você vem, abre ele no Revit. Ele vai vir e vai, provavelmente, dependendo da sua versão do Revit, ele vai atualizar. E aqui eu já tenho, por exemplo, o PECS, CPVC, esse aqui são as caixas d'água, tá? Esse aqui é esgoto, vem tudo arrumadinho, com tabelas. Então, colega, super aconselho você fazer neste momento o download para que você conheça essas bibliotecas, tá? Que tanto, não só para a turma que trabalha com hidrossanitário, mas também a galera de arquitetura, quem está montando os seus templates, quem está querendo colocar elementos do mundo real. E isso faz muita diferença para nós que trabalhamos dentro do conceito BIM. Beleza? Então, essas informações, efetivamente, as informações dentro dos elementos, vamos ver um dos elementos aqui, tá? Temos aqui uma caixa de gordura, por exemplo. Eu tenho diversas informações. E, de novo, como as informações foram inseridas pelo fabricante, isso faz toda a diferença, porque nós podemos confiar nos dados ali inseridos. Tá legal? Na hora de extração de quantidades para orçamento, que também vamos ver nos próximos vídeos, tá certo? Então, nós temos efetivamente as informações necessárias para se não só fazer bons projetos dentro do conceito BIM, mas também para os seus devidos desdobramentos, como orçamento, lista de material e etc. Beleza? Então, neste vídeo, vamos ficar por aqui, porque, efetivamente, eu preciso que você faça uma degustação. Baixe os arquivos agora e comece a visualizar, dá uma olhada no 3D e nas informações que estão embutidas nele. E nós vamos, nos próximos vídeos, ver um pouco mais dessa maravilhosa biblioteca da Amanco 4. E agora, vamos lá.